Olá, está começando o Direto da Redação de hoje, sábado 14 de dezembro. Uma boa tarde para você que nos acompanha. A partir de agora eu trago tudo o que foi destaque no jornalismo da Rede Mais ao longo dessa semana. Foi encontrado o corpo de uma mulher de 47 anos que estava desaparecida desde julho deste ano em Juiz de Fora. A vítima foi assassinada e o principal suspeito é o ex-marido dela. O homem está preso desde agosto. Cláudia de Paiva Rezende, de 47 anos, estava desaparecida desde julho deste ano. O corpo dela foi encontrado na zona norte de Juiz de Fora cinco meses depois. Ele estava numa trilha, em meio à vegetação. O local é de acesso complicado. Os investigadores da primeira delegacia de polícia de São Mateus receberam informação de um corpo no bairro Barreira do Triunfo. E no momento que eles chegaram ao local dos fatos, eles acionaram a nossa equipe em razão dessa troca prévia de informações, suspeitando da possibilidade desse cadáver ser da Cláudia, que estava desaparecida. Segundo a polícia, o assassino matou a mulher, mas não enterrou. Apenas cobriu com galhos e folhas. Com as chuvas intensas dos últimos dias, a ossada ficou exposta e foi vista por um morador da zona rural. O corpo foi trazido durante a tarde para o posto médico legal de Juiz de Fora. Mas só à noite, familiares fizeram o reconhecimento. Eles estavam acompanhados pelo delegado responsável pela investigação. A mulher foi identificada pelas roupas. A Cláudia, ela trajava no dia um bode de cor rosa, bem como uma calça jeans, uma bota marrom. Então, aqui no IML, nós acionamos a irmã da Cláudia, que nos mostrou uma cicatriz que ela possuía abaixo do joelho, bem como implante dentário, possibilitando então o reconhecimento 100% feito pela irmã dela, que disse que trata-se, infelizmente, da desaparecida. Cláudia foi vista pela última vez no bairro Nova Era, região norte de Juiz de Fora, onde morava com os filhos. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela caminha pela calçada, entra e sai de uma padaria. O carro do ex-marido dela passa pela rua. Pouco depois, a mulher segue em direção ao local onde o veículo está estacionado. Nessa imagem, ela aparece entrando no carro. Jaime Tristão, de 41 anos, negou ter encontrado com a ex naquele dia. Mesmo assim, ele foi apontado pela polícia civil como o principal suspeito de ter matado Cláudia. Ele foi preso em Rochedo de Minas, cidade a 53 quilômetros de Juiz de Fora. Na casa onde ele estava escondido, os policiais encontraram muita carne na geladeira e sinais de churrascos frequentes. Jaime foi encaminhado para juiz de fora e foi denunciado pelo Ministério Público por feminicídio e ocultação de cadáver. Ulisses é advogado de acusação e diz que há indícios suficientes de que o ex-marido é o responsável pelo crime. Há filmagens, ela dentro do carro, há sangue dentro do carro dele, o sangue humano que foi comprovado. Nós aguardamos um exame de DNA para comprovar que o sangue é dela e agora a localização do corpo dela. Jaime está preso no Cerespe de Juiz de Fora desde o dia 8 de agosto. O próximo passo agora é aguardar esse laudo do IML, esse laudo de necrópsia, relatar o inquérito policial e encaminhar para a justiça local, uma vez que o Ministério Público já ofereceu denúncia pelo crime de feminicídio, bem como pelo crime de ocultação de cadáver. Então encaminhar esse inquérito policial para a justiça local para dar prosseguimento aí na persecução penal. Dois homens foram detidos, suspeitos de matar um idoso de 70 anos em Verdelândia, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, a vítima foi agredida a pauladas e não resistiu. Segundo a polícia, José Iris Moreira de Araújo, de 70 anos, foi morto com pauladas na cabeça. O crime foi na comunidade de Lagoa da Pedra, zona rural de Verdelândia, no norte do estado. José Iris trabalhava em uma fazenda da região e na segunda-feira ele bebia com outros dois colegas. Ronaldo Ferreira Lima, conhecido como Lasca, de 29 anos, e Leonardo Moreira, de 32 anos. A polícia afirma que os três se desentenderam e o idoso foi agredido. A polícia diz também que o dono da fazenda foi quem encontrou o idoso e o levou até o hospital, mas José Iris não resistiu. Testemunhas afirmaram aos militares que José Iris e Ronaldo tinham atritos anteriores. Ronaldo foi visto saindo da fazenda no dia do crime. Os militares iniciaram buscas e encontraram Ronaldo bebendo em um bar. Aos policiais, ele negou o crime e afirmou que Leonardo Moreira era o autor das agressões. Momentos depois, Leonardo foi localizado e afirmou que Lasca era quem havia matado José Iris. Os dois foram presos e levados para a delegacia de Janaúba. E um rapaz de 24 anos foi morto pela ex-namorada em Boa Esperança, no sul de Minas. A suspeita de 18 anos não aceitava o fim do namoro e teria descoberto que o homem havia começado um novo relacionamento. A notícia chegou por telefone. Foi a minha cunhada que me ligou falando que tinha matado o meu irmão. Aí ela me perguntou por quem, né? Ela falou assim, a mulher que matou. Mas até então eu não sei te informar muito sobre isso. Foram cinco horas de viagem de Sacramento, no Alto Paranaíba, até Boa Esperança, no sul de Minas. Marlu se conta que só acreditou na morte do irmão quando viu o corpo dele. A gente só vê a situação na televisão. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente. A gente vindo para cá, no carro, a gente falou, a gente não acredita. Será, né? Sem acreditar. E eu só consegui acreditar depois que eu vi aquilo lá, né? De perto. Uma sensação muito ruim. Delfino Ferreira de Brito Júnior tinha 24 anos. Ele morreu depois de ser esfaqueado. Segundo a polícia, a ex-namorada, Paula Stephanie de Lara Bento, de 18 anos, é suspeita do crime. Paula tentou fugir, mas foi encontrada pela polícia logo depois do crime. Paula e Delfino trabalhavam juntos em um frigorífico aqui na cidade. Eles se conheceram e logo começaram a namorar. O namoro durou cerca de dois meses. Um relacionamento curto e marcado por muitas discussões. Na semana passada, o casal brigou novamente. Delfino, então, decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Paula não aceitava o fim do namoro. Estava sempre atrás do ex-companheiro. Na tarde deste domingo, ela ficou sabendo que Delfino estava aqui, nesta casa, onde ele estava morando há pouco tempo, com um amigo e outras duas mulheres. Ela não pensou duas vezes. Veio até aqui, entrou na casa e surpreendeu Delfino na cozinha. As testemunhas contaram que Paula não falou nenhuma palavra. Pegou a faca que estava em cima da pia e acertou o ex-namorado. Arnaldo morava com Delfino e estava na casa no momento do crime. Ele foi lá pegar a filha dela, ela não estava, ele pegou e veio embora. Aí veio ter uma caixinha de cerveja, tinha uns colegas que estavam com nós aqui. Aí, do nada, ela chegou. Ele foi receber ela na cozinha. Do nada, ela foi e furou ela. Fez essa fatalidade. Chegou a faca que estava em cima da pia. Chegou, pegou e fez. Ele conta que não deu tempo de socorrer o amigo. Fiquei sem chão. Viu a situação daquela? Fazer o quê? Delfino era de Rio Pardo de Minas, no norte do estado. Ele estava em Boa Esperança há oito anos. O rapaz chegou a morar fora da cidade, mas voltou no ano passado porque queria ficar perto da filha de cinco anos. E um comerciante é suspeito de ter matado um assaltante em Manga, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, o rapaz de 21 anos teria invadido um supermercado e roubado cerca de 200 reais. Na fuga, o ladrão foi atingido com um golpe de facão. Segundo a polícia militar, o Anderson Pereira de Araújo foi atingido por um golpe de facão na cabeça. O jovem foi morto no dia do aniversário dele de 21 anos. Testemunhas contaram para a polícia que o Anderson havia cometido um assalto momentos antes de morrer. Ele teria invadido um supermercado e roubado cerca de 200 reais e celulares dos funcionários e clientes. Os funcionários contaram que o Anderson estava armado com uma garruxa durante o crime. As vítimas afirmaram também que ouviram barulhos de disparo de arma de fogo e, quando saíram do supermercado, já encontraram o Anderson caído. Socorristas do SAMU prestaram atendimento ao Anderson, mas ele não resistiu. Embaixo do corpo de o Anderson foi encontrada uma garruxa de fabricação artesanal. A polícia disse que o Anderson teria saído recentemente do presídio. Testemunhas acreditam que o autor do crime tenha sido o dono do supermercado, mas policiais fizeram buscas e ele não foi encontrado. E dez pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil em Varginha. Os suspeitos estariam envolvidos com tráfico de drogas e roubos na cidade. Um dos detidos também é investigado por pedofilia. Mais de 50 mil reais em dinheiro, maconha, cocaína e crack foram apreendidos. Esse foi o resultado da operação Adeus Ano Velho da Polícia Civil. Dez pessoas foram detidas, entre elas três mulheres. Segundo a polícia, todos estão envolvidos com o tráfico de drogas e roubos na cidade. Nós tivemos ainda, de forma exitosa, oito prisões em flagrantes em decorrência das drogas apreendidas em cada uma das casas que foram objetos da busca e apreensão. Drogas, dinheiro, balança de precisão, tudo materializando o crime de tráfico de drogas que a gente estava investigando. Ao todo, 16 mandados de busca e apreensão e dois de prisão foram cumpridos. A investigação durou cerca de um ano. Segundo a polícia, os criminosos agiam em conjunto. A investigação, ela prossegue a partir da materialidade das prisões, mas já podemos, de alguma forma, afirmar que elas têm ligações entre elas no que tange a prática do tráfico de drogas. As drogas que seriam comercializadas em quase todos os bairros da cidade eram entregues em vans que faziam transporte particular de passageiros. Tinha inúmeras vans que talvez sejam destinadas ao tráfico e tinham participantes que, além desse tráfico de pessoas, esse tráfico de pessoas havia a traficância de drogas em cima, então a gente bateu em cima disso. Na verdade era listo isso, mas era feito para encobertar o tráfico. Inclusive, acredito que com o resultado do tráfico seria comprado as vans. Além dos mandados relacionados ao tráfico de drogas e aos roubos na cidade, a polícia também cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito de pedofilia. A denúncia surgiu depois de uma investigação feita pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. De acordo com as investigações, o suspeito usava as redes sociais para atrair as vítimas, crianças de 8 a 13 anos. A autoria partiu daqui, então ela foi transferida para a gente aqui essa informação e a gente trabalhou a informação, confirmou a plausibilidade da informação obtida pelo Estado de São Paulo, da Polícia Federal, conseguiu mandar de busca e hoje a gente obteve as mídias possíveis onde essa propagação de conversas, de aliciamento, de imagens de crianças envolvidas com erotização possa estar recolhida. Nenhuma vítima identificada daqui ainda. Aqui foi identificado o autor, de onde partiram as conversas, de onde partiram as imagens e recebidas também de crianças. Mas isso tudo preliminarmente já foi apurado, mas as vítimas ainda podem ser do Brasil inteiro. As investigações vão continuar. Um suspeito não foi encontrado. As anotações apreendidas também vão ajudar a polícia a esclarecer se existem outras pessoas envolvidas no esquema. No norte de Minas, quatro pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal. Segundo a polícia, os envolvidos usavam documentos falsos para conseguir sacar créditos de precatórios judiciais. No norte de Minas, três oficiais de cartório das cidades de São Francisco e Luislândia e um contador de Chapada Gaúcha foram presos por um envolvimento com um grupo criminoso que falsificava documentos para sacar os precatórios. O precatório judicial é um documento que obriga o poder público a pagar um valor determinado em uma sentença judicial. Segundo a Polícia Federal, a investigação começou em fevereiro deste ano, quando um advogado tentava sacar um precatório usando documentos falsos. A investigação aponta também que o grupo criminoso conseguiu fazer 11 saques desde o ano de 2017. Os valores destes saques chegam a R$ 1,3 milhão. A polícia afirma que os criminosos tiveram acesso a informações de precatórios que somam cerca de R$ 70 milhões. O grupo atuava em todo o país e contava com a participação de advogados, oficiais de cartório e até funcionários da Caixa Econômica Federal. Provavelmente eles adquiriam essa informação e através dessa informação com os dados do processo e daquela pessoa titulada aquele precatório, ele falsificava documentos, obtiam uma procuração pública falsa e munidos desses documentos, realizavam os saques nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. Os valores adquiridos com os saques eram depositados em contas de familiares. Os valores dos precatórios sacados eram oriundos de diversos estados do país. Ele tinha a informação de que aquele valor estava disponível para saque, não importa se o precatório era Bahia, São Paulo, Tocantins ou Rio de Janeiro, e ele, com a procuração falsa, realizava o saque aqui na nossa região. As falsificações de documentos eram feitas grosseiramente. Esses documentos eram apresentados com terceiras pessoas ainda desconhecidas, junto aos cartórios, que de forma displicente ou negligente ou até mesmo irresponsável, lavravam essas procurações, sabendo que os documentos eram ideologicamente falsos. Ocorrendo, então, consequente falsidade também daquela procuração. A gente percebeu, logo após o saque, eram realizadas algumas operações bancárias, em especial transferências ali. Você via que já havia uma divisão dos recursos obtidos ilegalmente. Além dos presos no norte de Minas, um advogado da cidade de Arinos, no noroeste do estado, foi preso em Belo Horizonte. Um funcionário licenciado da Caixa Econômica Federal foi preso no Rio de Janeiro. A polícia diz também que um advogado da cidade de São Francisco está foragido. Havia o núcleo ali da Caixa Econômica, esse advogado era o principal disseminador da informação. E ele fazia isso com essa informação privilegiada, já que tinha acesso aos precatórios que estavam disponíveis para o saque sem o alvará judicial. Ele é advogado atuante, ele está funcionário licenciado pela Caixa. E ele, a princípio, pelo que a gente tem conhecimento, ele vendia a informação dos precatórios. Vendia para quem, qualquer pessoa que tivesse interesse, interessada em realizar essa fraude, obtinha através de compra dessa informação junto a esse funcionário da Caixa. Os envolvidos são investigados por estelionato e associação criminosa. Se condenados, podem pegar 15 anos de prisão. Vamos mudar de assunto agora? Olha só essa reportagem. Moradores de Boa Esperança, no sul de Minas, organizaram uma campanha para encontrar um doador de medula óssea para um rapaz que está com leucemia. O jovem luta contra a doença há cinco anos e ainda não encontrou um doador compatível. O movimento foi grande no auditório dessa cooperativa em Boa Esperança. Funcionários pararam os trabalhos para um objetivo para lá de especial. Ajudar Matheus, um colega de trabalho que há cinco anos luta contra a leucemia. Amigos e familiares se uniram para cadastrar doadores de medula óssea. Em um período de pouco mais de quatro horas, cerca de 150 doadores fizeram o cadastro aqui no auditório. Uma esperança e tanto, não só para Matheus, mas para quem, assim como ele, também depende de uma doação como essa para viver. A campanha para ajudar Matheus foi uma parceria entre a família, a Associação Amigos de Sangue e o Hemocentro de Poços de Caldas. É um processo bastante simples no dia do cadastro. O que a pessoa precisa trazer para a gente? Um documento oficial, original, com foto. E aí a gente vai pegar os dados pessoais e hoje a gente faz uma coleta de 5ml. Se a pessoa for compatível com algum paciente, aí sim ela vai ser convidada para continuar com os prosseguimentos, com os processos. E aí vai coletar novas amostras de sangue para saber se é realmente 100% compatível. Matheus, que hoje está com 29 anos, enfrenta agora o terceiro tumor. Guilherme, irmão de Matheus, conta que a primeira vez que o câncer foi diagnosticado, o irmão tinha 24 anos. Um inchaço no pé deu início à batalha pela vida. Muito rápido, diagnosticou, já internou ele para Santa Casa em Alfenas e lá ele começou os tratamentos, né? Isso assusta demais, porque que nem ele era uma pessoa cheia de vida, um trabalhador, assim, uma pessoa do bem, né? Então, pegou a família de surpresa. Matheus venceu o primeiro tratamento e ficou dois anos livre da doença. Mas o câncer voltou, e dessa vez, na coluna. Aí já teve uma dificuldade para ele de urinar, movimentação. Segundo os dados do Registro Nacional de Doadores de Bendula Óssea, hoje existem 5 milhões, 16 mil e 443 doadores cadastrados no país. Além da leucemia, o transplante de medula pode ajudar no tratamento de outras 79 doenças. Em 75% dos casos, os doadores compatíveis não são da família do doente. Apesar da doença ter evoluído muito nos últimos dias, Matheus está confiante, e é ele quem tem dado força para a família. É ele que passa, porque você chega todo dia lá, vê ele nessa situação, mas ele está firme, vai conseguir. Uma bela ação mostrada nessa reportagem, né? E eu quero salientar aqui que você que tem interesse em ser doador de medula, procure na sua cidade os bancos de sangue para fazer o teste de compatibilidade. Você deixa o cadastro no Redome, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, e o próprio Redome atua articulado aos cadastros de bancos internacionais, o que possibilita a busca por doadores no Brasil e também no exterior. Gente, é bem simples e rapidinho, tá? O Instituto de Oftalmologia em Poços de Caldas ganhou uma certificação internacional que padroniza o atendimento, a qualidade e a segurança dos pacientes. Esse é o primeiro hospital de olhos do mundo, fora do Canadá, a receber esse certificado. Foram dois anos de muito trabalho, dedicação e investimento. A placa no saguão do Donato Hospital de Olhos em Poços de Caldas mostra que a instituição foi reconhecida como o primeiro hospital de olhos do mundo, fora do Canadá, a receber uma certificação internacional. Todo o esforço deu certo. Foi um orgulho muito grande para a oftalmologia brasileira, a gente poder trazer isso para a nossa cidade, para a nossa região, né? E hoje a gente se equipara aos grandes hospitais do Brasil, que também tem esse título, só que não são hospitais oftalmológicos, como o Sírio-Libanês, Albert Einstein. Então, para a gente foi uma honra muito grande tirar essa certificação. O certificado canadense que é Menton é concedido para quem atende as rígidas normas de segurança e satisfação do paciente e outras normas de procedimentos na área hospitalar. É um marco muito importante para a gente, para a oftalmologia brasileira. E, assim, isso trouxe muita união, tanto no grupo dos oftalmologistas que trabalham com a gente, também nos colaboradores que estão com a gente. E essa certificação é nível diamante, que é o nível mais alto que você pode obter de qualidade dentro desse tipo de certificação. O certificado de acreditação, além de todas as práticas de assistência e segurança, também busca a satisfação do paciente, tanto no atendimento quanto no custo. O objetivo é a padronização de qualidade. Sempre tem, quando vem aqui, tem segurança, né? Porque é muito bem atendido e, então, anima a gente, né? A gente vem confiando que vai dar certo. Todos os setores que a gente passa, tudo tem aquela educação, aquele... Sabe? Tem apreço pelas coisas que faz, sabe? Para o corpo clínico do Hospital dos Olhos, o ganho é para todos os profissionais da área, já que os problemas oftalmológicos ainda preocupam. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 285 milhões de pessoas têm problemas na visão. A estimativa é de que 60 a 80% dos casos poderiam ter sido evitados ou tratados. No Brasil, o último censo demográfico, feito em 2010, identificou mais de 35 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade visual. Entre as principais doenças estão catarata, glaucoma e conjuntivite. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, só no Brasil são mais de 1 milhão e 200 mil cegos, sendo que 80% dos casos poderiam ter sido evitados. O certificado canadense é um primeiro passo para que outros investimentos na área sejam feitos. Os 18 oftalmologistas hoje, então, todos seguem o mesmo protocolo. Nós temos a parte de segurança desde a entrada do cliente dentro do instituto até a saída dele, em tudo que envolve a consulta, a parte de exames e também da cirurgia. Então, a parte de manutenções dos aparelhos, tanto manutenção preventiva como as manutenções corretivas, são todas feitas com a data correta. Então, tudo isso traz mais segurança para o cliente. Agora, o grande desafio do hospital é manter o certificado. Cada seis meses tem uma equipe no Brasil que faz as vistorias e a cada dois anos a equipe do Canadá vem novamente, passa aqui com você de três a quatro dias, fazendo toda uma nova reanálise para ver se você continua dentro dos processos. Então, não é que nós já tiramos e encerrou. Então, a cada três a seis meses a equipe do Brasil vem trazendo mais novidades e a gente vai melhorando ainda mais. Então, é uma melhoria contínua. Para mim, só posso dar dez, né? O morador de Juiz de Fora, que é apaixonado por Lego, decidiu reproduzir em maquete como era a Santa Casa de Misericórdia da cidade cerca de 80 anos atrás. 32 mil pecinhas foram usadas na montagem, que levou mais de dois anos de planejamento e mais de 300 horas de trabalho. Quem vê essa peça consegue perceber a riqueza de detalhes. A reprodução dos prédios da Santa Casa de Juiz de Fora na década de 1940 foi feita pelo Adolfo. As características arquitetônicas, os jardins foram lembrados. Os edifícios já não existem mais e foram substituídos pela estrutura atual. Entre as alas reproduzidas estão a enfermaria, com pacientes e equipe de enfermagem, o centro cirúrgico, a farmácia com móveis típicos da época e muitos vidros e a sala da irmandade que administrava o hospital. Até uma ambulância antiga foi colocada no pátio da maquete. O trabalho surpreende também em números. Foram dois anos de planejamento e 310 horas necessárias para montar todos os detalhes. Criar a maquete foi a forma que o Adolfo encontrou de comemorar os 165 anos de existência da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, que é onde ele trabalha. Para isso, foram usados cerca de 32 mil blocos de montagem. Quando eu comecei a trabalhar na Santa Casa de Juiz de Fora, eu me envolvi muito com a história do prédio, a história das pessoas que trabalhavam no edifício, com o legado que a Santa Casa já deixou para a sociedade e eu me apaixonei. E aí comecei a pesquisar tanto em acervo fotográfico, acervo bibliográfico, aquilo que a gente já tinha e aquilo que a gente poderia resgatar para as pessoas poderem conhecer. Para montar a maquete, ele precisou superar algumas dificuldades. Sem dúvida, peças, tempo também, porque não é sempre que a gente consegue montar, porque trabalhar no mundo de hoje, conciliar com o hobby é muito complicado. Então, por isso que foram muitas horas. E, principalmente, acervo fotográfico. Não é fácil achar fotos da década de 30, 20, 1910, ter uma referência da própria evolução do prédio. Tudo aquilo que a arquitetura já foi evoluindo, isso é bem complicado. Então, foi um trabalho mais minucioso de acervo fotográfico e que me levou a esse resultado. Mas foi bem complicado. Um quarto da Casa do Adolfo foi adaptado para a montagem da peça. Você ter um espaço desse na casa, isso é muito importante. Eu acho que é um ambiente propício para a criação, ajuda a explorar a criatividade. Agora, ele espera ver a obra exposta. Eu gostaria de, agora, o próximo desafio, expor dentro da Santa Casa, para as pessoas terem acesso, até o público de um modo geral mesmo. Ter acesso, a gente está planejando uma exposição para 2020, lá no hospital, e conhecer mesmo quem trabalhou nesse prédio, quais são as imagens vinculadas à época desse prédio, como que era o Juiz de Fora na década de 30, década de 40, qual que é a realidade do entorno daquela cidade. Isso tudo, eu acho que tem que ser trazido à tona para as pessoas, principalmente no mundo de hoje, resgatar um pouco o que elas foram. Para ele, a maquete é uma forma de preservar a história do hospital mais antigo da cidade. Eu acho que tem dois lados dessa história. Tem o lado de quem está dentro hoje da Santa Casa, e o lado de quem está fora e quem já passou e que um dia vai passar. É um resgate para a sociedade juizforana, para a sociedade mineira, aquilo que a Santa Casa foi um dia e que continua sendo de uma forma diferente, de uma forma moderna. Mas é a nossa história que está aqui. Por trás desse prédio tem trabalho que as freiras já fizeram, trabalho de assistência aos pobres que a Santa Casa sempre teve desde a sua fundação, o trabalho que a Irmandade, se é um dos passos, desenvolve há mais de 100 anos. Isso tudo é história de Juiz de Fora. E para a história dos funcionários de Santa Casa, colaboradores, eles precisam entender que onde eles estão hoje é graças ao seu passado. Então, resgatar toda essa história pela arte, isso não tem preço. É muito bom. Nessa semana, a Rede Mais e a Prefeitura de Varginha assinaram um convênio para a adoção da Praça Dom Pedro II, conhecida como Jardim do Sapo. Um lugar que faz parte da história de Varginha. Essa é a Praça Dom Pedro II, que fica na área central da cidade. O espaço foi construído em 1910. Na época, era usado pela Igreja Católica para a celebração da Via Sacra. Em 1915, foi completamente remodelado. Ganhou jardim e um pequeno lago, que hoje já não existe mais. Mas foi por causa desse lago que a praça ganhou um apelido, Praça do Sapo. Já que, na época, muitos sapos eram vistos por aqui. Mas quem vê o local tão bem cuidado, não imagina como a situação já foi crítica. Há pouco mais de um ano, os bancos estavam sem condições de uso, luminárias quebradas, muita sujeira e pichações. O cenário hoje é outro. A revitalização durou cerca de um ano. O investimento foi de quase 418 mil reais. Recursos próprios da prefeitura. O piso é de pedra São Tomé. Os canteiros foram elevados para preservar as raízes das árvores. As luminárias foram trocadas. Os bancos foram restaurados e já o coreto ganhou nova pintura e teve o telhado reformado. Tudo pensando na preservação da memória da praça. A última reforma daquela praça, que foi feita uma reforma mesmo, assim, do porte dessa, foi feita no meu primeiro mandato há quase 30 anos atrás. Então agora nós revitalizamos de novo. E foi pensando em manter a praça sempre bonita, que a Rede Mais firmou um termo de cooperação para a conservação do local. Diretores e um representante da emissora estiveram com o prefeito Antônio Silva. E a partir de agora, a Praça do Sapo também passa a ser responsabilidade da Rede Mais. É uma data especial para a Rede Mais, que através desse bom relacionamento que nós temos com a prefeitura e com a boa vontade do prefeito Antônio Silva, nós estamos hoje assinando esse convênio que visa cuidarmos, tomarmos conta da praça, levarmos entretenimento para a praça. A parceria foi muito comemorada. É uma conquista importante para toda a cidade. Até porque a Rede Mais hoje, com o prestígio, com o alcance que ela tem, ela vai nos deixar um legado de um bom exemplo. Essa parceria serve para mostrar aos demais municípios que nós da Rede Mais estaremos sempre dispostos a participar junto com a comunidade do bem do município, dos munícipes. E faltam 11 dias para o Natal e muitos consumidores procuram pelos produtos típicos da época. Mas é bom ficar atento, viu? Em Juiz de Fora, por exemplo, a variação de alguns produtos chega a mais de 200%. É difícil resistir aos produtos típicos do Natal. É o peru e o panetone mesmo. Ah, eu gosto de bacalhau. Costumo fazer bacalhau, é o que geralmente faz. Alguns itens são obrigatórios na ceia da família da Lúcia. Eu gosto muito de panetone. E eu gosto muito do chester, mais do que do peru. E ela faz de tudo para não gastar muito. Eu sempre olho os preços, sempre compro num lugar que tem ofertas melhores, artigos melhores. Pesquisar é sempre a melhor opção para quem busca economia. O Guia do Consumidor Especial de Natal traz os preços de 59 produtos mais consumidos nessa época do ano. A pesquisa feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária revelou uma variação de mais de 200% no valor de alguns alimentos. O melão foi o recordista. Os preços variam de R$ 2,43 a R$ 7,69. Uma diferença de 216,5%. Entre as carnes, o tender sem osso é vendido de R$ 22,99 a R$ 39,99. Uma variação de 74,6%. Entre as conservas, o palmito inteiro foi o produto com maior percentual. 48,9% de diferença entre os preços. Ele é vendido de R$ 9,39 a R$ 13,98. O vinho tinto nacional tem preços entre R$ 7,99 e R$ 12,90, variando 61,5%. Existem muitos produtos bons de marcas próprias das lojas que são tão bons quanto os que estampam a marca do fornecedor. O Procon recomenda alguns cuidados. Muitas vezes nas lojas existem produtos em oferta e esses produtos podem estar com prazo de validade próximo de se vencer. Esses produtos têm que estar informados, têm que ter cartaz informando. Esse produto está próximo da prazo de validade. Isso é bom para quem for fazer consumo imediato do produto. É uma alternativa para baratear o custo. Neste supermercado, a estratégia para garantir preços mais em conta é encomendar os alimentos com antecedência. Primeiro, a gente aposta na estratégia do volume. O volume de compra é sempre essencial na hora de se conseguir barganhar um preço melhor. E também na antecipação da compra. Mesmo com a ceia mais cara, a expectativa é de vendas melhores do que em 2018. A proximidade já coloca na cabeça do consumidor que está chegando um período de consumo. E também algumas medidas que o governo tem tomado para o aquecimento da economia, como o saque do FGTS. Temos também esse período de 13º, onde as pessoas têm um poder monetário maior, então elas estão mais dispostas a gastar e consumir. E o fim do ano é um período de muitas festas. São confraternizações, formaturas, Natal, Réveillon, entre outras. Em salões, esmalterias e barbearias, o número de clientes cresce. Momento bom para o mercado da beleza. O movimento nesse salão já aumentou. A agenda está lotada. Tem tempo nem para parar para dar entrevista. Não, com certeza. A gente trabalha bastante no fim de ano. Tem muito movimento, muitos penteados, muitos eventos. E realmente é uma data que a agenda nossa não tem mais nenhum horário. Sempre trabalhando. Segundo a dona do salão, no fim do ano o movimento triplica. Triplica tudo, né? O trabalho e o dinheiro juntos, né? E todo mundo quer se arrumar, quer se enfeitar, né? Para o final de ano. Para atender todas as clientes, elas passam cerca de oito horas em pé. E para aguentar o batente, tem que ter disposição. A gente já está acostumada, né? Eu, pelo menos, faço ginástica e tudo para poder ficar, né? Acostumar, trabalhar e ter força, né? Força nos braços, força nas pernas. Para aguentar o batidão de fim de ano. Para aguentar o batidão. Senão a gente fica cansada, né? Com a proximidade das festas de fim de ano, os homens também movimentam as barbearias. Nesta, o aumento foi de 30%. O pessoal está bem mais vaidoso, questão de corte mais moderno, barba mais modelada. E os homens estão procurando bastante a barbearia. E não são apenas as cabeleireiras e os barbeiros que faturam alto nessa época do ano. As manicures e pedicures também têm que trabalhar dobrado para atender a clientela. Neste salão, por exemplo, a expectativa é que o faturamento aumente 100%. Nesse mês de dezembro, mês de festas, confraternizações, a gente espera uma expectativa de 100% até mais, né? Por conta das festas, a mulherada não quer deixar de fazer as unhas e andar bonitas, né? Fato comprovado pela clientela, que não fica sem cuidar das unhas. Se você apronta, põe uma roupa bonita, passa um perfume e está sem fazer a unha, nada feito. E aí, final de ano? Tudo em cima. Ah, e segundo a dona da esmalteria, uma novidade no mercado ainda pode melhorar o faturamento. Aqui a gente trabalha com as unhas tradicionais e além das tradicionais, os alongamentos, que hoje em dia está muito procurado no mercado pelas mulheres e seria também uma opção de presente nesse fim de ano, né? E com elas bonitas a gente também consegue faturar um pouco mais. E já que a gente falou que essa época é cheia de festas, bora saber o que tem de bom nesse fim de semana na nossa área de cobertura. Na Zona da Mata, em Juiz de Fora, hoje acontece o Circuito Sertanejo no Bar da Fábrica. Quinze artistas da região vão fazer a diversão da galera. Os shows começam às nove da noite. Ainda hoje, em Juiz de Fora, o Privilégio JF recebe Cat Dealers. O evento é às onze da noite. No sul de Minas, em Sapucaí Mirim, hoje e amanhã tem rodeio festival, em comemoração ao aniversário da cidade, no campo de futebol do bairro Bom Jesus. Hoje quem sobe ao palco é a dupla Munhoz e Mariano. Que jeito que vai embora, que jeito que vai embora, se eu tenho ciúme do cê, imagina a minha viola. Amanhã é a vez da cantora Nayara Azevedo. Essas perigades de internet que todo mundo mordeu, quer trair, se trair com uma mais bonita do que eu. Os shows começam às onze da noite. Hoje, em Pouso Alegre, acontece a décima quarta cervejada do direito no sítio do DA. A animação vai ficar por conta da banda Raimundos e convidados. A festa começa daqui a pouco, às três da tarde. No norte de Minas, em Montes Claros, hoje tem pôr do sol no Emporo da Serra. Lincoln e Duas Medidas recebem convidados especiais e prometem agitar a galera. O evento começa às quatro da tarde. Ainda hoje, em Montes Claros, tem muito samba, pagode, axé e house, na Bupab. O evento do Rio a Salvador começa às dez da noite. E o Direto da Redação de hoje fica por aqui, mas sábado que vem tem mais. Tchau, tchau!